Oi galera eu estou aqui ó com o drone né da Shopee e hoje eu vou fazer os testes mesmo para ver se realmente ele é o que diz lá no anúncio já vi o vídeo eu abrindo a a caixa dele mostrando ele e hoje é o grande desesperado se realmente né na prática ele funciona se ele voa se ele desvia das coisas se ele navega sozinho então bora lá eu vou configurar e fazer um voo como ele aí no controle eu já vi aqui a parte e vou colocar aqui o telefone né e ele encaixou bem e agora galera vou já está no aplicativo e agora eu vou abrir o aplicativo dele aqui ó aí galera o aplicativo já vai testar baixar e tá rodando veja que legal que fica por enquanto tá tudo bem né agora para configurar deixa eu ver vou ligar o drone deixa eu pegar o drone aqui rapidinho vou abrir ele né deixar ela perto como ele não possui GPS então ele consegue ligar aqui ó ele já tá com a bateria a bateria aqui carregada já deixei carregada só que a bateria desse tamanhozinho para 30 minutos eu acredito que não vai ser 30 minutos de voo não tá o pessoal lá no anúncio lá usou demais ao falar que esse drone consegue voar por 30 minutos com a bateria desse tamanhozinho aqui isso não vai dar nem dois minutos dois minutos e vamos lá vou ligar aqui ó ó a ó já tá ligado tá piscando vou deixar ele aqui no cantinho em cima da mesa em cima da mesa ali ó e vou voltar aqui já ó com o celular e ó controle aqui galera ele tem aqui as configurações aí a gente já vem aqui primeiramente a gente volta aqui não está querendo voltar a gente volta aqui no Wi-Fi e vai colocar o Wi-Fi que o drone está liberando pronto, tem aqui já o nome do drone Wi-Fi 4K OA2858 conectei não vai dar para vocês verem porque é muito pequenininho o nome beleza, já está conectado aqui aí eu volto lá para o aplicativo e agora aqui embaixo Start já apareceu ali deixa eu colocar para vocês está vendo o drone já está conectado olha as imagens dele ali top é muito fácil o Wi-Fi dele já está conectado já conectou a câmera é ótima a resolução e tem zoom pelo menos a conexão eu já gostei vou colocar aqui vou colocar aqui para vocês a imagem do drone ae olha lá é consegui opa close aqui ae galera a imagem é ótima gostei é dizer que é 8K a imagem parece ser 8K mesmo veja a qualidade deixa eu ver deixa eu ver um pouco para cá um pouco para cá um pouco para cima ae olha para vocês ver galera e é top está grandona assim porque está no zoom a imagem tem zoom então a imagem dele é top e ele consegue trocar a câmera ele tem a câmera da frente ah por isso que não estou conseguindo aqui porque eu coloquei virei aqui ó o gimbal dele muito para baixo aqui assim ae já vai dando like galera que merece muito like já estou gostando agora eu vou mudar a posição da câmera espera aí deixa eu colocar ela aqui em cima de novo aqui ó eu consigo mudar a posição da câmera beleza agora está na câmera de baixo ó a câmera aqui do chão para mostrar está vendo é de cima olha lá que é esta aqui galera essa aqui do fundo dele olha lá está vendo top topzão também ó muito legal o momento da câmera já está aprovado ele a câmera funciona direitinho já vou deixar ele aqui vou voltar para a câmera do centro está filmando e agora vamos ver se como que faço para ele poder ligar né vamos ver se eu consigo ligar ele aqui por enquanto o controle está desligado só estou aqui no smartphone e vamos lá aqui tem a maquinha do controle gente agora tem que aprender a mexer nesses monte de função não sei se vai dar para vocês verem ó colocar tem muita função aqui ó e está em inglês tem que aprender isso tudo diz que funciona ainda o drone não saiu do chão eu não vou ir com ele nenhuma vez o teste é agora já vai dando o seu like já se inscreva no canal se não for inscrito deixe seus comentários aí e parece que vale a pena hein 100 reais esse dronezinho por enquanto vamos ver na hora aí do legal mesmo que é o brincar com ele fazer ele voar por enquanto está maravilhoso tá tudo que está descrito no no anúncio até agora funcionou as duas câmeras a qualidade é boa ó o aplicativo aqui é top agora vou aprender a mexer com o aplicativo e vou ali fora para tentar ver se voa com ele coloquei aqui deixa eu ver não está conectado opa ligou galera ligou ligou deixa eu pegar o drone aqui ó eu estou saindo da câmera eu estou sozinho ó ligou veja só galera ó ligou já está ligado ó na minha mão veja a potência até agora estou gostando o vídeo vai ficar um pouco longo mas valeu a pena então vamos lá para fora né já que ele já consegui ligar vamos lá para fora para ver se eu consigo voar com ele aí galera já estou aqui ó gravando a tela o drone a minha imagem está um pouco clara aqui e vamos ver agora né ó o drone gravando ó e tudo junto aqui a tela e bora ver agora se o dronezinho como que faz para ele voar hein bora que bora aí galera agora o drone vai vai decolar vou decolar ele hein ó as imagens dele viu aí o drone ele não voou direito ele não ficou parado o dronezinho não ficou parado ele já ficou como ele não tem um posicionamento de GPS ele já acelera e já foi voando para onde ele queria então por enquanto o primeiro expectativo de voo não deu vamos ver a próxima aqui a tentativa de voo eu vou tentar colocar ele no controle galera daqui a pouco peraí mais outra tentativa aqui de voo vamos lá novamente eu tive que pousar o drone ó essa aí tá ali no chão ó essa imagem aqui do meu corpo inteiro aqui é por causa do sol é do da cama do meu celular e essa outra é da cama dele a cama dele é ósme cara é top só que ele não está voando não sei o que tá acontecendo o vento aqui tá até pouco mas ele tá voando ó a câmera é ótima é top ó olha pra você ver a qualidade aqui ó gostei demais a câmera dele mas é isso aí galera eu não tô conseguindo voar vou tentar colocar no controle dele aqui né se eu conseguir vou tentar outra mais uma mais uma tentativa aqui e vai deixando seus comentários aqui ó câmera dele é top muito limpa até melhor do que o outro meu profissional da Hampson olha só que na hora de levantar o voo ele não fica parado a câmera é top ó eu queria ver esses mais dele lá no alto ó lá no alto ele tá aqui ele tá aqui na minha mão até agora só o voo dele aí que não que não foi aí igual o descrito no anúncio mas a câmera amei a imagem da câmera muito top mesmo e vamos vou tentar trocar aqui o controle dele peraí aí galera coloquei ali já no controle mas agora eu perdi a imagem aqui da câmera dele beleza consegui a câmera dele e consegui ativar ele como controle isso agora vamos ver galera se ele realmente vai voar ó decolei ainda não ele virou é galera não foi dessa vez que o drone voou então por enquanto aí é por enquanto não valeu aí ele não faz o que prometeu então vou ficando por aqui nesse vídeo vou tentar calibrar ele se realmente voar eu trago de novo pra vocês espalhar na câmera dele é top eu posso usar a câmera pra outra coisa até mais fui e e e e e e Tchau, tchau.